Olá, este é o Reconquista no Minuto. Poluição no Tejo corre há três anos na Justiça. Este é o tema em destaque esta semana no Jornal. Fazemos o ponto da situação dos casos de poluição detetados precisamente há três anos e do percurso que têm efeito também nos tribunais. Segundo aquilo que conseguimos operar, há um processo com arbuídos que está na relação de Coimbra. Neste Jornal falamos também, obviamente, de coronavírus. Tudo porque o hospital está no limite perante o disparar dos casos de Covid-19. Entre também a notícia às eleições presidenciais. No último domingo houve filas para votar antecipadamente em Cachal Branco. Nesta edição mostramos também as mesas, muitas aulas novas, que vão estar disponíveis já no próximo domingo aqui na cidade de Cachal Branco. Na primeira página do Jornal destaque ainda para Adriana, uma jovem barã que se destaca no futsal feminino. Na Justiça há médicos a responder por alegada, fraude fiscal. A arquitetura está de luto. Morreu o arquiteto José Pires Branco, que foi o autor das igrejas do Valongo e também do Estreito. Estes e outros temas para ler esta semana no Reconquista.